Olá pessoal, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo e nesse vídeo eu quero apresentar mais uma grande oportunidade para você, cultivador de airdrop e esse airdrop aqui também está bastante interessante, é simples de fazer então se você curte, fica até o final desse vídeo e já vai se inscrevendo aqui no canal deixa aquele like que ajuda muito e ajuda também o YouTube a entender que esse conteúdo aqui também é relevante e assim você vai estar ajudando o canal ative o sininho para você não perder conteúdos que vão saindo aqui e poste também nos comentários se ficar alguma dúvida e deixe também alguma sugestão temos o nosso canal do Telegram onde você pode compartilhar também protocolos, informações, notícias ou até mesmo o seu link para que você venha escalar os seus pontos nos respectivos airdrops beleza? Então falado aqui, vamos aqui para o vídeo, vamos para o que interessa, pessoal o protocolo que eu quero trazer para vocês é a Turnkey o que é esse protocolo, pessoal? A Turnkey é uma plataforma que fornece APIs simples para gerenciar chaves privadas com segurança ele permite que os usuários gerem centenas de carteiras e assine milhares de transações em qualquer cadeia então é um protocolo que está dentro da categoria de infraestrutura e sistema de API que são todas as conexões eles arrecadaram aqui 22 milhões totais aqui por essas companhias de Venture Capital incluindo a Variant, que acredito que seja de Tier 2 a Coinbase Venture, que é de Tier 1 a Sequoia, que é de Tier 1 a Galaxy, que é de Tier 1 a Alchemy Tier 2 Gemini Tier 2 então são muitas companhias aqui, pessoal então se você deseja fazer esse airdrop aqui fica até o final desse vídeo que é bem simples aqui eu vou estar apresentando para vocês aqui a gente consegue pegar a página deles aqui certo? eles contam aqui com 5.981 seguidores bem no seu início aqui mas se a Coinbase Ventures se tem companhias Tier 1 nesse protocolo é porque eles acreditam se eles financiaram é porque eles acreditam então aqui fala que é um sistema aqui de carteira de segurança flexível, escalável e todos os produtos é construído aqui pela Turnkey então aqui você pega todas as informações ele já tem parceria aqui com a Spectral também que é um protocolo que eu já trouxe vídeo aqui também no canal certo? então tem muitas coisas aqui que você pode passar por aqui para estar pegando todas as atualizações esse protocolo aqui é a Turnkey então hoje vamos falar do airdrop da Turnkey repeat after me Turnkey então aqui pessoal aqui na CryptoRank a gente consegue pegar mais informações também você pode passar por aqui então tem todas essas companhias aqui por trás desse protocolo que financiaram e muitas informações, beleza? e top de linha e para falar aqui também do airdrop da Grash pessoal, rapidão aqui eles atualizaram eles colocaram aqui um botão de stake aqui o claim aqui vai acontecer às 4 horas como eu havia dito nos vídeos anteriores e você que está a pá desse airdrop que pode farmar esse airdrop aqui certo? às 4 horas aqui você vai poder estar fazendo o claim para a sua carteira é necessário ter a carteira da Solana uma carteira do ecossistema da Solana você precisa ter um pouco de taxa de gás de frações de centavos ali você consegue estar claimando e esperar o lançamento da moeda e qual o valor vai se mostrar também no lançamento tá bom? então é mais um airdrop aí que a gente fez e está rolando também 3 airdrops aqui mesmo segmento desse airdrop do Grash onde eu fiz vídeos aqui que é a Uplink você pode estar vendo esse vídeo assistindo a Gradiente Network a DAO também que é airdrop muito simples e também da NodePay esses airdrops são airdrops simples que você não vai disponibilizar o seu tempo para ficar fazendo tarefas ele vai ficar rodando automaticamente para você você vai colocar numa extensão como está aqui certo? e ele vai ficar rodando para você e logo quando eles lançarem você vai estar elegível para pegar uma boa recompensa então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui pelo menos e esse airdrop aqui também da Variational também está top eu recomendo você assistir porque é um airdrop onde eles já confirmaram esse airdrop que vão compartilhar 50% do seu suprimento para quem adotar no início e é um protocolo de perpétuo que envolve OTC sistema de DeFi DEX SEX Trade e muito mais então eu recomendo você assistir e é um airdrop muito fácil também de estar performando ele agora vamos voltar aqui novamente a página aqui todas as atualizações do turn que você pega aqui bem de boa vocês podem seguir ele aqui tranquilamente e agora vamos para o airdrop que eu quero mostrar para vocês então aqui eu coloquei esse passo a passo aqui aonde a gente vai para a carteira vai conectar nosso e-mail criar uma conta e de boa então vamos aqui para o primeiro passo então vou deixar o link na descrição para vocês então é só vocês clicarem caso vocês desejem participar então vou conectar aqui com a minha conta do Google eu não vou mostrar meus e-mails mas você pode clicar aqui e fazer a sua conexão então clicando na conta do Google vai pedir aqui para confirmar vou apertar aqui para continuar e de boa pessoal entramos aqui no painel deles aqui então o passo 2 aqui está falando para a gente salvar a nossa carteira abrir a carteira pressionar no botão exportar e salvar os seus dados da sua carteira então isso você consegue fazer aqui acredito que seja um backup onde você vai anotar ali a sua frase semente que são as 12 palavras e você vai anotar num papel e guardar num lugar seguro e essas 12 palavras você não vai dar a ninguém aqui tem mais informações também onde você pode criar uma nova conta nova conta e aqui tem a parte de série também que é a configuração onde vai ter o seu e-mail conectado e também um key é um key é um passkey né então é isso passo 2 é isso você vai apertar em exportar e de boa vou estar fazendo isso aqui eu não sei se eu posso mostrar isso aqui para vocês em questões de segurança mas eu vou apertar aqui e caso o vídeo for sendo reproduzido eu vou falar mais o que aconteceu então apertando aqui pessoal o que vai acontecer você vai anotar aqui a sua private key em algum lugar ou vai pegar aqui as suas 12 palavras e vai anotar no papel e assim você consegue exportar vou estar fazendo isso aqui agora e você pode estar fazendo o mesmo também então já terminei de fazer aqui agora vamos para o próximo passo o próximo passo aqui pessoal é o seguinte a gente vai pressionar o botão adicionar fundos receber etéreos de teste ou enviar token da sua carteira principal etéreo sepola ok então é bem simples para quem não sabe fazer esse método você pode vir aqui na sua metamask acredito que vocês já tenham essa carteira instalada uma carteira EVM tanto essa quanto a web wallet e aqui em rede aqui se não tiver ativado para você você vai pinar ou vai selecionar essa chavinha aqui para o lado tem uma pessoa que falou que pinar aqui em Portugal não é uma palavra boa de se dizer eu não sei o que significa certo mas você ative essa chavinha aqui para o lado vai aparecer aqui sepola vocês cliquem para ter esses tokens aqui de teste de sepola você pode vir aqui na falsete 10 eu sempre estou falando isso porque sempre tem pessoas mais novas que não conhecem então você pode vir aqui na falsete 10 vamos aguardar aqui rapidão então vindo aqui na falsete 10 você vai pegar aqui o endereço da sua carteira aqui em cima tem que mostrar pessoal tudo aqui tem que ser mostrado tá ligado vai pegar aqui o endereço aqui em cima copiou você vai vir aqui em proof of work falsete etéreo sepola e aqui você consegue minerar os etéreos de teste então você vai colar a carteira aqui vai responder esse captcha vai cadê responder o captcha carros que você vai apertar para verificar e apertar aqui em mine apertando em mine quando essa mineração aqui terminar você vai dar stop e vai climar para a sua carteira então bem simples então o que está falando aqui pessoal já que eu já tenho etéreo de teste aqui na minha carteira eu venho aqui na plataforma novamente aperto aqui em adicionar fundos adicionar fundos deu erro aqui na parada vou apertar aqui em receive vou mandar por aqui beleza vou copiar aqui esse endereço vou vir aqui na minha carteira vou apertar aqui enviar etéreos de teste vou colocar aqui o endereço que eu copiei lá certo vou colocar aqui a quantidade vou colocar aqui um et e vou apertar aqui para confirmar uma outra coisa também pessoal deixa o endereço da carteira de vocês de airdrop para a gente ficar enviando uma quantidade um para o outro vou deixar minha carteira aqui também vocês podem fazer o mesmo certo que assim vai somando transações também para esse protocolo aqui beleza então quanto mais transação não tiver melhor então peço que vocês deixem sua carteira ou possa compartilhar lá no nosso grupo também deixa lá turnkey e você vai deixar o endereço da carteira a gente vai pegar o endereço da carteira para ficar enviando um para o outro beleza então temos que aguardar aqui essa quantidade aqui terminar e já enviamos aqui uma quantidade para a plataforma ainda não caiu aqui o saldo mas é bem simples né então é só você apertar aqui em receber e se você quiser enviar para alguém também é só apertar aqui né com o endereço da pessoa então como que você vai somar mais pontos aqui enviando né etéreo para outras pessoas tá bom pessoal é somente isso então a carteirinha que você tiver ali né que vai aparecer lá no nosso grupo que acredito que a galera vai compartilhar você envia um pouco de etéreo de teste para essa galera beleza e o airdrop é somente isso e quando você adicionar fundo aqui vai aparecer aqui para você e tranquilo pessoal o airdrop acredito que seja somente isso eu vou estar trazendo mais atualizações aqui ó tem a parte 4 aqui também ó pressione o botão enviar e qual é o endereço da carteira do seu amigo insira a quantidade de tokens a serem enviados né e envi os tokens né então é bem tranquilo é somente isso o airdrop e saindo novas atualizações aqui na página deles ou no discord ou no telegram né eu trago aqui para vocês então o airdrop é somente isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo logo logo estarei abrindo outros conteúdos aqui atualizações beleza e fique de olho no airdrop do Graz beleza que o claim é daqui a 3 horas beleza então esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado tamo junto e até um próximo vídeo valeu o que vocês tenham gostado